Música Começa agora mais uma edição do programa Espaço Parlamentar. Aqui você fica sabendo um pouco mais sobre os trabalhos feitos pelos vereadores de Jacareí. E o nosso convidado de hoje é o vereador do PR, Paulinho dos Condutores. Bom vereador, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Seja bem-vindo aqui ao programa Espaço Parlamentar. Obrigado e eu que agradeço a vocês pelo espaço. É muito importante a gente estar aqui hoje para falar sobre o nosso trabalho. Como é que está sendo esse primeiro ano de mandato do senhor aqui? Convivência com o prefeito Isaías. O senhor que é de um partido que lançou um candidato a prefeito, que foi o Edinho. E depois o Edinho se tornou secretário do Isaías. E o senhor hoje é um vereador de situação, né? Como é que está sendo esse primeiro ano de adaptação do senhor para o mandato aqui da Câmara? Bom, eu acho que está sendo muito bom o mandato, né? A gente já tinha essa perspectiva de como ia ser a política, né? E eu acho que foi importante. Eu acho que a política hoje está amadurecendo um pouco mais, né? Eu acho que o prefeito Isaías, de parabéns, né? Quando ele convidou o Edinho, que foi candidato a prefeito, que foi um concorrente dentro das eleições, para fazer parte do governo. Eu acho que é isso que o povo e a população esperam, né? Eu acho que o momento de você discutir, colocar suas propostas, seus projetos, é no tempo da eleição, né? Por isso já tem um prazo. Eu acho que passou, né? Eu acho que acabou esse prazo de disputar a eleição. Eu acho que não pode haver rivalidade entre os candidatos que disputou a eleição. E eu acho que o nosso partido hoje no governo está contribuindo muito, né? Com esse jeito novo de fazer a política, né? Eu acho que é isso que a população espera e eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho e estamos no caminho certo. Tinha alguma coisa que o senhor achava, que o senhor pensava antes de ser vereador e chegando aqui viu que é totalmente diferente do que o senhor imaginava, né? Sim, algumas coisas que a gente imaginava o que era e o que não era são algumas coisas que, infelizmente, são alguns projetos, né? Que a gente vê que favorece o povo, a população, mas muitas vezes você não consegue implementar devido à inconstitucionalidade, né? Dos projetos em inconstitucional, né? E os projetos mais importantes, que é aquilo que vai ajudar o povo, que a gente sabe que é a necessidade, infelizmente, muitas vezes você não consegue passar, não consegue discutir com o povo, com a população, né? Mas eu acho que, em virtude disso, a gente está também, né? A gente sempre foi do movimento sindical, né? A gente sempre defendeu os trabalhadores, né? Do modo geral, a categoria minha, que é a categoria de condutor, né? Mais de 20 anos a gente na luta, né? E hoje a gente vê uma diferenciação nisso, né? No movimento sindical, você faz a luta por uma categoria, né? Aqui você tem que lutar junto com todos para que você consiga melhorias, né? Que avance no emprego, né? Nas condições de vida das pessoas. E como é que hoje estão as suas andanças pelos bairros de Jacareí? Como é que está sendo essa sua peregrinação aí pela cidade? A população vai muito no seu gabinete pedir coisas ainda ou não? Sim, né? O meu gabinete vai muitas pessoas, né? Muitas vezes é levar até a gente, são ideias, projetos, né? Que eu acho que é importante, né? E a gente muitas vezes não pede para o povo, muitas vezes, elogiar, né? Criticar também, porque eu acho que a crítica é construtiva, né? E a gente ajuda o político a crescer, né? Então é nesse aspecto que a gente trabalha, que a gente está trabalhando, né? O nosso gabinete é um gabinete que é muito visitado pelo povão, a população. E a gente foi eleito com esse compromisso, né? De fazer o trabalho junto com o povo, principalmente nas periferias, né? Os bairros mais afastados, né? Que há muito tempo ficou aí abandonado, né? Porque muitas vezes você ganha uma eleição e você tem olho só para o centro, né? Eu acho que é importante você ter política no centro da cidade para melhorar o centro, o transporte, o trânsito na cidade, né? Trazer melhoria para melhorar o comércio. Mas também é importante você olhar para os bairros mais carentes, né? Os bairros mais afastados, que muitas vezes fica abandonado, né? E aí eu costumo ver que muitas vezes o político só vai de quatro em quatro anos, né? Nesses bairros. E a gente está fazendo isso, buscando nessa população das periferias mais abandonadas aí, fazendo esse trabalho, né? A gente visita diariamente todos os bairros longe, né? As estradas rurais, a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom nas estradas rurais, que a gente andou aqui a redondeza de jacaré inteiro. Hoje eu acho que deve ter aproximadamente quase 350 quilômetros de estrada rural. que estava totalmente abandonada, né? E a gente, com um grande trabalho aí, junto com a administração, né? Junto com os trabalhadores da Info, conseguiu fazer um ótimo trabalho nas estradas rurais. Hoje, se a gente sair nas estradas rurais, a gente já nota uma diferença. Tem muito para fazer, muito para avançar, a gente sabe que tem, né? Mas a gente está empenhado em melhorar cada vez mais. E é importante ir para esses bairros mais afastados, porque geralmente são exatamente nesses bairros onde a população é mais carente, porque o poder público não chega até esse bairro. E o vereador consegue chegar, se a população liga, fazer alguma reclamação, o vereador vai lá e vê se consegue resolver o problema, né? Sim, eu acho que isso que é importante, né? Dar um exemplo aqui, o Bela Vista, né? Do lado do Garapés ali, né? Eu acho que os moradores ali nunca sonhavam que ia chegar asfalto naquela rua, né? A gente presenciou aí no começo do ano a dificuldade que foi no tempo da chuva, né? Não conseguia subir, passar naquela estrada, né? E a gente já está entregando o asfalto ali para os moradores do Bela Vista ali, que estão muito contentes. Eu acho que muda a qualidade de vida das pessoas, né? Quando você consegue levar o asfalto, a infraestrutura para o bairro, ela é totalmente diferente, né? As pessoas têm um ânimo melhor, têm uma convivência melhor, né? Têm uma qualidade de vida melhor. Eu acho que é nesse aspecto que a gente sabe que o vereador tem que trabalhar, né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas pedem algo impossível, né? E o vereador, ele não faz obra, não faz nada, mas ele fiscaliza, ele cobra junto ao executivo para que aconteça as coisas, né? Então, a gente é na qualidade de um fiscalizador da população, digamos assim, né? Porque a população muitas vezes não consegue chegar até a secretaria, até o prefeito e tudo mais, né? E o vereador é esse amortecedor de chegar no prefeito, de chegar na secretaria, né? Para que traga essa melhoria para a população. E é difícil dizer não para a população? Porque é uma pergunta que eu sempre faço para os vereadores. Se a população consegue enxergar qual é realmente a responsabilidade do vereador. Porque às vezes o munícipe chega no seu gabinete e fala assim, por favor, me arruma um emprego, asfalta a minha rua. E esse não é o seu papel, né? O senhor está lá para fiscalizar o prefeito e fazer projetos de lei que ajudem a cidade. Como é que o senhor faz para poder explicar para a população que não é por aí, que ele tem que fazer um pedido mais formal por documentação? Como é que o senhor analisa isso? Sim, eu acho que nesse aspecto é tranquilo, né? Até mesmo porque hoje, infelizmente, a política nossa, a nível nacional, está vivendo toda essa turbulência aí de corrupção e tudo mais, né? Devido ao não acompanhamento das pessoas na política, né? E a gente pede para que as pessoas acompanhem a política para saber realmente qual que é o papel do vereador, do prefeito, dos deputados, né? Eu acho que, na realidade, a gente diz o seguinte, o maior analfabeto é aquele analfabeto político, né? Que não quer ver. E muito nos entristece quando tem as pessoas que dizem o seguinte, eu não quero nem saber de política, mas a nossa vida é a política. Tudo que nós fazemos, né? Em relação ao trabalho, à saúde, à segurança, tudo envolve a política, né? Portanto, eu acho que as pessoas têm que se interagir mais junto à política para aprender, saber qual que é o papel de cada um. E aparece muito, né? Hoje, nessa crise que a gente está aí, no nosso país inteiro, hoje tem mais de 14 milhões de desempregados, né? E é claro que as pessoas nos procuram e muito, né? E a gente, muitas vezes, orienta, diz aonde que é que tem que ir, o que tem que fazer, né? Que isso é importante, né? De estar orientando também, porque muitas vezes é a mesma coisa de você estar doente, quase morrendo, chegar no médico e perguntar, doutor, o que vai acontecer comigo? E o médico olhar para você e dizer, você vai morrer, né? Então, eu acho que a gente tem essa consciência de conversar, orientar as pessoas o que tem que fazer, né? E eu acho que o nosso gabinete também está de parabéns, que são as pessoas que trabalham com a gente, tudo orientado nesse aspecto, né? De atender o melhor possível a população. O senhor falou aí do analfabeto político, né? E o papel da população que vota seria, na verdade, fiscalizar o vereador, né? A gente vê, quando tem sessão de câmara aqui, o plenário quase vazio, aí você vai perguntar para a população, a população nem lembra em que votou mais para o vereador. Como é que o senhor responderia, para a gente poder, com objetividade, resolver isso, conscientizar a população, que é exatamente o contrário, quanto mais ela cobrar, mais ela vai se beneficiar com projetos do vereador, com emendas, com requerimentos? Eu acho que, na realidade, é a população cobrar mais, né? Eu acho que a população ainda não sabe o direito que ela tem, né? Na realidade, nós somos aqui empregados da população, né? E muitas vezes eu vejo muitas pessoas chegar aqui na Câmara Municipal, tentar falar com o vereador, muito tímido demais, achando que o vereador está fazendo um favor. O vereador aqui não está para fazer um favor, né? O vereador aqui tem salário, ele ganha para isso, e quem paga o salário do vereador aqui é a população. Por isso, ele tem toda a autonomia de chegar na Câmara, de reivindicar, trazer propostas, sugestões, e andar aqui nessa casa como se fosse a casa dele, né? Essa é a realidade. Então, o povo tem que começar a interagir dessa forma, de cobrar mais, né? Nós tivemos aqui em Jacareí, praticamente, eu acho que 80% da Câmara foi renovada nessa última gestão. Eu acho que foi um salto de qualidade muito grande para os munícipes de Jacareí, né? A gente tinha uma Câmara Municipal aqui, que a gente tinha vereador aqui, que estava há muitos anos. Eu acho que esse sistema não é bom para o povo e nem para ninguém, né? Porque a gente tem que ter uma visão seguinte, você é vereador hoje, você não pode entrar aqui e achar que vereador é a profissão. Profissão é aquilo que você faz no dia a dia, né? O que você se formou para fazer, né? Você entrar aqui e querer ficar a vida inteira como vereador, eu acho que a população só tem a perder com isso. Portanto, é importante a população acompanhar o trabalho do vereador, porque, na realidade, se você almeja algum cargo político, você tem que almejar de começar de baixo e subir de degrau a degrau, né? Não é querer se perpetuar no poder, porque senão você acaba se burocratizando, né? A máquina acaba te engolindo e aí você não tem mais olhos para o povo. Então, eu acho que o povo participar mais, vir nas sessões de câmara, né? E já aqui é um exemplo muito grande, né? Várias sessões de câmaras aqui no passado, aí, né? Em relação à votação da taxa de iluminação, né? Outros projetos que não interessam o povo, o povo vem e consegue, né? E consegue que os vereadores mudem de opinião naquela hora. Então, eu acho que esse é o caminho, né? É o povo. Eu costumo dizer o seguinte, os vereadores, o prefeito, os deputados, hoje, ele não muda a nossa realidade. O que muda a nossa realidade hoje na política é o povo, é a unidade do povo e da população. E como é que o seu gabinete organiza as idas para os bairros da cidade? É de acordo com a demanda de ligações? Ou é de acordo com as reclamações piores? Como é que vocês se organizam para visitar semanalmente os bairros de Jacareí? Sim, muitas vezes é ligações, né? Que marca reuniões, que a gente vai nas reuniões. E também é a gente visitando, né? Saindo, eu venho muito na câmara, né? Todo dia, 8 horas da manhã, eu estou aqui na câmara, né? Eu acho que... E já começa dessa forma, né? Eu acho que o vereador tem que vir até a câmara municipal. Eu acho que não é de vez em quando, eu acho que tem que ser todo dia. O vereador tem que estar aqui, porque, afinal de contas, nós ganhamos salário para estar aqui, atendendo o povo e a população. A gente chega na câmara aqui, todo dia, 8 horas da manhã, eu chego na câmara, a gente atende algumas pessoas aqui. Quando a gente não tem ninguém para atender de manhã, a gente sai para os bairros, conversando com a população, perguntando o que está precisando, como está a situação, se é iluminação, se é asfalto, né? A gente faz essa visita periodicamente, né? Quase todos os dias eu estou indo visitar os bairros. Então, eu acho que isso que é importante, né? E o horário meu aqui na câmara, como vereador aqui na câmara, é das 8 às 5 da tarde, né? Então, mesmo sendo vereador, todo dia eu estou aqui, o meu horário de ir embora, muitas vezes até passa das 5 horas, porque a gente tem outros compromissos à noite, reuniões. Mas isso é que eu acho importante, né? As pessoas acompanhar, né? Porque muitos dizem o seguinte, né? Eu sou motorista de ônibus, né? Tinha muitos que diziam o seguinte, não, você ganhando como vereador, você vai continuar de motorista. Não, ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Não dá para você querer fazer tudo de uma vez só, né? Se eu tirei que eu queria estar na política, ser um vereador nessa cidade, eu já tinha que pensar que eu ia ser vereador, para trazer serviço do povo. O senhor não é a favor do vereador continuar mantendo o emprego dele paralelo com o mandato dele como vereador? Eu acho que não. Eu acho que na realidade fica um pouco ruim, certo? Eu acho que não deixa você desenvolver suficientemente aquilo que você quer tirar. Porque é aquilo que eu falo, eu acho que você tem que escolher o que você quer. Se eu vou me candidatar a vereador, eu vou ser o vereador e eu vou estar a serviço do povo e da população. Porque muitas vezes, vamos supor, eu trabalhava na JTU como motorista, meu horário é das duas da tarde às onze da noite. Não ia conseguir desempenhar o meu papel como vereador, né? Porque ficaria muito ruim se o munícipe ligasse aqui e falasse, ó, eu preciso ir aí três horas da tarde para conversar com o vereador Paulinho. Ah, o vereador Paulinho está trabalhando em outro local. Então, eu acho que a gente tem que começar a ver essas coisas. Porque eu acho que não é bom para o munícipe e também, muitas vezes, não deixa o político crescer em relação a isso. Eu acho que você tem que dedicar aquilo que você escolheu para ser. Se é vereador, se é político, é político, né? Então, eu penso dessa maneira, né? É por isso que eu saí da empresa, né? Para seguir só minha carreira aqui de vereador e tentar desempenhar um bom trabalho junto à população. Por falar nisso, o senhor participa de quatro comissões aqui na Câmara, né? Comissão de Ética e Decorporamentar, Constituição e Justiça, Obras, Serviços Públicos, Educação, Cultura e Esporte. E numa delas, que é a que investiga o contrato da JTU com a Prefeitura, o vereador Valmir do Parque Melô pediu o afastamento porque ele achou injusto o senhor pertencer à comissão, sendo que o senhor é um funcionário da JTU. Como é que ficou essa situação? O senhor pensou em algum momento em sair da comissão por conta dessa discordância do vereador Valmir em relação ao senhor ou não? Não, eu acho que foi um modo errado do vereador pensar, né? Eu acho que na política você tem que ouvir, né? Agora, aceitar não digo, né? Porque na realidade é assim, eu fui eleito pela população de Jacarei. E quando eu cheguei nessa casa que eu fui fazer parte da comissão, não é porque eu cheguei e disse que eu quero fazer parte dessa comissão, é porque o povo me colocou aqui, certo? E na qualidade, pelos votos que eu tinha, me dá direito de participar dessa comissão, né? E momento algum vou me titubear em relação a ser favorável à empresa, até mesmo porque eu entrei aqui para trabalhar principalmente na área do transporte, né? E se o meu perfil nos últimos 26 anos que eu trabalhei na empresa fosse como cargo de chefia dentro da empresa, ou exercesse algum cargo da empresa, não é? Mas pelo contrário, durante mais de 20 anos eu fiz parte do movimento sindical que fez muita luta nessa cidade, né? Que garantiu muitos direitos dos trabalhadores que estão aí, né? Inclusive a lei que eu fiz de manter o cobrador, né? Foi em vista dessa luta, que foi uma promessa de campanha, né? Então eu acho que o vereador, ele se precipitou um pouco em pensar nisso, né? Vocês chegaram a conversar, vocês dois? Sim, a gente conversou várias vezes, né? Porque se for assim, se for pensar nesse sentido, é aquilo que eu falei, você entendeu? A gente não ia ter ninguém aqui nas comissões, né? Você entendeu, né? Tem outras pessoas que estão nas comissões também, que presta serviço aqui, faz o trabalho público na prefeitura e tudo mais, né? Eu acho que a gente chegou com essa votação a fim de fazer um trabalho bom, principalmente na área do transporte, onde é uma área que a gente domina há muitos anos, a gente sabe a necessidade, sabe a dificuldade que é, né? A população reclama muito em cima do transporte e a gente chegou para trazer melhoria, né? E o conhecimento que a gente tinha, só teria a ganhar, né? De estar nesse processo discutindo. Portanto, é que a gente fez todo o levantamento, né? A gente constatou que havia várias irregularidades e nós fizemos o nosso papel, né? E o senhor não teme, por exemplo, é que tem dois lados aí, né? Um lado, por exemplo, se a comissão julgar a JTU culpada por alguma coisa, aí o senhor não teme, por exemplo, represária da empresa quando o senhor acabar o mandato de vereador e voltar a trabalhar lá, a empresa chega com... Ah, o senhor, você votou contra mim, então vai mandar o senhor embora. Ou o contrário, se a JTU foi declarada inocente pela comissão, eu vou falar assim, lógico que foi inocente, o vereador é da JTU, ele vai proteger a JTU. Como é que fica? Como é que se balanceia esses dois lados aí para não sair prejudicado nessa situação? Não, eu me sinto tranquilo em relação a isso, né? Porque na realidade, assim, né? Se eu, quando eu voltar para lá, se a empresa me mandar embora, eu vou sair normalmente, tranquilamente. Eu acho que a empresa não tem, né? É, trato nenhum de ficar comigo, né? Eu acho que a empresa é dela, ela demite, admite quem ela quiser. Eu acho que nesse aspecto, eu fiz tranquilamente, né? O meu trabalho, né? E se não der em nada isso que a gente ajuntou? Porque na realidade, o nosso papel a gente já cumpriu como vereador. O vereador, nós não temos o poder de lei de chegar na empresa e dizer que a empresa está errada, né? Nós fizemos todo ajuntado do que era, o que não era, o que tinha que ser, toda a documentação, e a gente entregou na mão do Ministério Público, né? Hoje, está na mão da justiça. Quem vai decidir agora se a JTU é culpada ou não é a justiça, né? Então, no nosso papel a gente fez. A gente, em momento algum, isentou ela de alguma coisa, e em momento algum a gente ficou travando os trabalhos para que demorasse chegar na mão da justiça, né? Eu acho que pelo contrário, a gente trabalhou até demais. A comissão trabalhou muito para reunir toda a documentação que precisava, e chegamos na mão da promotoria pública e dissemos o seguinte, aqui está tudo o que vocês precisam, né? O que nós fizemos, o levantamento, a comissão tinha que fazer, está feito. Então, agora, está na mão da justiça, a justiça agora que vai ver o que faz em relação a esse contrato que foi assinado aí na administração passada em relação à JTU. E, além disso, nas reuniões das outras comissões que o senhor faz parte, o que se discute também são os problemas da cidade, problemas da população em geral. Como é que é a rotina dessas reuniões das comissões? Bom, eu acho que é muito importante essas comissões, né? A gente, eu faço parte das comissões de obra, né? E aqui, né, tem muito empenho nosso em relação a isso, né? O nosso partido aí, a gente está trabalhando firme, né? Eu acho que anunciamos aí, no começo do mês, um investimento de mais de 10 milhões, né? Pelo nosso partido, através do nosso deputado André do Prado e o Márcio Alvino, né? Aqui nas margens da rodovia Dutra, que vai melhorar muito o trânsito de Jacareí, né? E outras obras que a gente está correndo para fazer, como ali a questão da rotatória para chegar na Unip, né? Que a gente sabe a importância que é dessa obra aqui em Jacareí, que vai ajudar muito as pessoas, né? Que precisa ir lá no Jardim das Indústrias de São José para fazer o retorno para vir para a Unip, né? E nós esperamos concluir o mais rápido possível essas obras para melhorar para o povo de Jacareí, né? Eu acho que, na realidade, tem que ser dessa maneira. A gente tem que entrar aqui, temos que correr atrás dos deputados, buscar emenda, né? Para melhorar. Nós sabemos que em Jacareí, né, a prefeitura pegou uma prefeitura aí praticamente sem dinheiro, sem nada, e nós não podemos ficar aqui esperando verba da prefeitura para fazer essas obras, né? E a gente, nesse aspecto, a gente procurou nossos deputados e, em momento algum, eles disseram não para a gente, né? E tudo que a gente pediu hoje está sendo realizado aí, né? Que é as marginais da Dutra, que já estão as obras, né? E outras verbas que estão vindo ainda de emenda parlamentar que é através do nosso deputado, né? Tá certo. A gente vai fazer, então, um rápido intervalo aqui no nosso programa. O Espaço Parlamentar volta daqui a pouco com o vereador do PR, Paulinho dos Condutores. O Espaço Parlamentar volta daqui a pouco com o vereador do PR